Essas pessoas compraram uma meia e receberam em casa um cupom de 500 reais. Gente, Magalu, perfeito, não quer! Elas acharam mesmo que o Magalu iria deixar o pai delas ganharem uma meia? Não, né, gente? Por isso, o Magalu transformou essa lembrancinha em um presentão de dia dos pais. Tudo começou nas redes sociais quando eu avisei que essa meia tinha algo diferente. Muitas pessoas entenderam a minha dica e a meia, que seria só uma lembrancinha, se esgotou rapidamente. E com a entrega mais rápida do Brasil, muitas delas foram surpreendidas já no mesmo dia. O primeiro dia dos pais e o melhor presente que ele vai ganhar. Meu pai vai ganhar um presentão! Mas se você não comprou essa meia e quer comprar um presentão pro seu pai, vem aí o Dia da Meia Magalu. São milhares de cupons pra você comprar o presente do paizão e pagar meia. São cupons de até 50% de desconto. Baixe agora o Super App Magalu. É dia 3 de agosto. Dia da Meia Magalu. Vem no Magalu, vem no Magalu.